E aí pessoal, cheguei e agora vou mostrar um novo bug que está acontecendo no Mortal Kombat Que dá pra você usar na torre, se você não tem personagem de amante e quer passar a torre fatal que está chegando no Mortal Kombat Vai, tem um bug aí muito bom, olha só, eu vou testar aqui nas guerras de facções, mas funciona na torre Veja como é que funciona, o que você precisa fazer, eu vou mostrar pra você agora Pra poder fazer esse novo bug, dá pra passar a luta da torre tranquilo, sem perder nenhuma luta, olha só isso Você vai ter que ter de Jack e Briggs, cosplay na coleção e o Tremor a balo Vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer pra o bug funcionar Você vai entrar na batalha, vai ter que entrar na luta Na hora que tiver aqui na opção de escolha Jack e Briggs, você vai ter que fazer o seguinte Aqui, você vai ter que escolher um desses três O verde, o amarelo ou o marrom Só funciona com esses três Você pode escolher qualquer um dos três A Jack e Briggs aqui, que é Reptile A Jack e Briggs Scorpion Ou a Tremor Escolhe uma dos três Vou escolher a primeira verde E o objetivo é você aplicar especial 1 E trocar pra Tremor na hora Na hora que você apertou o especial, clica no Tremor e depois preenche o mini jogo que fica aqui Estou enchei na barra de poder Agora eu vou aplicar o especial 1 porque já quebrei o bloqueio Troquei pro Tremor e vou encher a barra agora Pronto, já tá feito o bug Tá feito O que tá acontecendo? O adversário não ataca Ele não faz mais nada Fica parado E se eu atacar, ele vai contra-atacar e vai errar porque vai dar Miss, erro Vai dar como se ele estivesse cego Estou aqui invulnerável agora Posso matar a vontade tranquilo Porque o adversário não faz mais nada com o Tremor Aí qual é a estratégia? Você coloca quebra de bloqueio na Jack e Briggs E coloca equipamentos bons pra matar com o Tremor Certo? Pronto Esse é o bug Que você fica invulnerável E não perde mais as lutas E dá pra usar isso na torre Você passar a luta Do chefe sem perder Sem o chefe atrapalhar e sem ele matar O chefe ataca Mas não acontece nada Certo? Se você trocar de aliado Aí o bug acaba Tem que continuar jogando com o Tremor Se você sair da luta Do Tremor Você perde O bug E volta tudo ao normal O adversário continua a atacar Agora eu vou testar com outra cor Que eu sei que não vai funcionar Vou testar aqui Vejam agora Vou usar Outra cor da Jack e Briggs Usei a vermelho Esse aqui não funciona Vou testar pra você ver O objetivo é encher uma barra de poder Com o bloqueio quebrado Aplicar o especial Troquei pro Tremor E você vê que não funcionou Ela ataca normalmente E tira dano Certo? Vou agora testar com outro Que vai dar certo Vou testar agora com Outra cor Vou testar com o Marrom Esse aqui dá certo também Objetivo Encher uma barra de poder Depois que encher uma barra de poder Pronto Agora eu troco pro Tremor E tá feito O adversário Não faz mais nada Eu posso ficar parado Defender Atacar Se eu atacar Ele contra-ataca Mas ele erra os golpes E não mata E ele erra os golpes Por como se tivesse Com a cegueira E esse bug é bom Pra você que não tá conseguindo Passar a torre Tá perdendo lutas E o chefe Tá difícil Só tem personagem de ouro Aí você usa Esses dois personagens É muito fácil ter esses personagens Na equipe Por ser personagem de ouro Jack Briggs Cosplay E Tremor Abalo E o personagem de adversário Ficar parado Vou testar agora Com outra equipe Outra equipe Não Outra cor da Jack Briggs Certo Vou testar agora Perdi Saí da luta De propósito Vou testar agora Com a Jack Briggs Amarelo A Scorpion Pronto Objetivo O mesmo Da mesma forma Você aplica o especial 1 E troca pro Tremor Já cliquei no Tremor E tá feito Precisa fazer mais de nada O adversário consegue até trocar de aliado Mas ele não ataca Fica parado E se você atacar Ele vai errar os golpes E aí O que você achou desse bug Um bug novo No Mortal Kombat Pra você utilizar É um problema que está acontecendo agora Nessa atualização Do Mortal Kombat O jogo está com muitos bugs Muitos mesmo Já vai ter outra atualização Que eu estou sabendo Que vai mudar Pra tentar recorrigir O que está acontecendo Nos talentos Na guerra de facções Que está resetando tudo E olha só Eu coloquei Duas quebras de bloqueio Na Jack Briggs Pra facilitar Quebrar o bloqueio E aplicar O especial E aqui no Tremor Eu coloquei Dois e três equipamentos Da torre Então É dessa forma Que você consegue Passar a torre Você vai tirar O máximo de dano possível Ficar atacando tranquilo Sem o adversário Reagir Na torre E aí O que você achou Desse bug E é isso aí Deixe seu like Deixe seus comentários Do que você achou É bom Você vai usar O que você achou Deixe seu comentário E é isso Terminei aqui Estou na minha conta Estou vendendo almas Estou vendendo contas também E é isso Valeu Falou E até a próxima Tchau